E o Redação Novo Tempo já está de volta pela TV e pela Rádio Novo Tempo. Obrigado pela sua companhia junto com a gente. Inclusive tem muita gente que acompanha a equipe do Redação Novo Tempo pelas redes sociais. Agora é hora de a gente mandar uns abraços para quem curte as fotos, quem comenta as fotos do Instagram. A Tânia Maria, o Matheus Santana, Jefferson Vieira, Iris Ventura, Samara Freitas e a Jordana Alves. Muito obrigado por acompanharem aí o trabalho do Redação pelas redes sociais. Agora a gente fala sobre viagem, na verdade sobre tentativa de viagem, porque o número de vistos emitidos pela Embaixada Americana para o ingresso de brasileiros nos Estados Unidos bateu um novo recorde em 2014. Só no ano passado, 1 milhão e 75 mil autorizações foram liberadas. No entanto, devido a essa alta do dólar que a gente tem acompanhado aí, os gastos dos brasileiros no exterior apresentaram uma queda nos primeiros meses do ano. Eu não tenho colaborado nem com uma coisa nem com outra, porque eu não tenho visto nem gasto nos Estados Unidos. Mas vocês, que de quando em quando estão viajando para a terra do tio Sam, ou o Wagner contando risada, não era para contar? Não. Eu acho que quem pode falar sobre esse negócio da mudança, dessa forma de conseguir o visto, é a Celinha. Por quê? Ela trabalhou na Embaixada? Não, a Celinha morou... Não, eu não trabalhei não, viu? Celinha morou 10 anos nos Estados Unidos, mas num período que não era como hoje para se conseguir um visto, né, Celinha? É, não era não. Era bem diferente, viu, Hélio? Mais difícil? Muito mais difícil. Tinha que provar muita coisa. Hoje já está assim, né? Virou uma... Hoje até eu consigo. Até... não. Ela não concorda. Até você consegue não. Realmente está muito mais fácil, não está, Celia? Está, está. A minha esposa, por exemplo, ela... Tem 90% de aprovação. A minha esposa, por exemplo, ela fez o visto, acho que tem 2 ou 3 anos. E quando ela foi, estava aquela apreensão. Ai, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Não sei o quê. Levou aquele calhamaço de documentos e chegou lá, perguntou, para onde você vai? Ah, para tal lugar. Ok. Ok. E foi. Então, é que agora existe uma diferença. Antigamente eles viam tudo, porque a gente não conseguia colocar no sistema, né? Agora você já põe no sistema, se você não deixa o teu visto vencer, você nem vai para a entrevista. Já é renovado. O que eu queria dizer é o seguinte, é uma via de mão dupla essa situação, né? Do aumento no número de vistos dados pelo governo norte-americano a brasileiros. Primeiro, por um lado, de que os brasileiros estão buscando cada vez mais. Não que talvez em algum momento tenham deixado de buscar, mas é porque, principalmente, por exemplo, numa história recente, depois de 2001, ficou muito difícil conseguir um visto norte-americano, né? É verdade. Por conta dos ataques ao World Trade Center. E aí, depois de um tempo, a situação foi melhorando. Principalmente, e aí vem o lado dos norte-americanos, que isso deve acontecer com o Brasil, mas eu imagino que isso deve acontecer com outros países também. É, principalmente pelo interesse dos norte-americanos em ter a sua economia aquecida, porque muita gente que vai para lá, vai para gastar. É que os brasileiros mostraram a porquê que eles estavam indo, né, gente? Por que se gasta, viu? É. E foi com essa ascendência da classe média, né? A gente tem a classe média viajando... Brasileira, no caso. Brasileira. E gastando nos Estados Unidos, né? É muito interessante. Eu não vou aos Estados Unidos desde que sou criança, então eu não tenho uma... Eu não tenho como medir. Mas a Celinha, por exemplo, que viveu lá num período diferente de hoje, já me disse, né? Antigamente, a gente não via tanto brasileiro como você vê hoje. Você entra em qualquer loja nos Estados Unidos... Tem alguém falando português. Tem alguém falando português ali. E fora, quando você chega no aeroporto, né? Que você vai embarcar de volta. Na ida é muito engraçado, porque você vê cada um com uma bagagem, uma malinha de mão, um negocinho assim. Aí, quando a gente vai voltar, assim, oito volumes por pessoa e não sei o quê. Aí, chegando no aeroporto, o senhor comprou alguma coisa, a receita federal, né? Não, não, não. Acima dos... É 500 dólares, né? 500 dólares. 500 dólares. Não, não tenho nada. Nada a declarar. E na fila do embarque de volta, você vê a família lá toda reunida e os maridos suando, porque eles têm que pegar a mala e colocar e ajudar e... E tira um pouco de uma coisa da outra para dar o preço certo, equilibrar o peso. É uma diversão a fila do embarque para o Brasil. É deslumbrante, porque é que agora o dólar, né, está caríssimo, está alto, mas numa época em que estava muito menor, assim, em relação ao real... Dois e pouco. Não, eu tive a experiência de 1,80, eu acho, ainda. Então, você chega lá e você vê o tanto que o seu dinheiro rende, que você consegue ter acesso a tanta coisa como a que você não teria com o mesmo dinheiro, que fica difícil você realmente querer, ah, vou comprar aqui pelo Brasil em algum lugar. A sua ideia é, vou juntar dinheiro, vou voltar e vou comprar lá. É, porque quando eu li a pauta, eu pensei numa coisa. Eu acho que o sonho americano para todo mundo que nasceu no Brasil é uma coisa assim, né, de, puxa, um dia eu vou conseguir ir para lá, um dia eu vou conseguir... Tem muitas pessoas que moram lá e que guardam dinheiro para comprar a casa aqui, mas elas nem podem voltar aqui. Porque se voltar não pode de novo. Porque se ela voltar, não pode voltar de novo. Porque são ilegais. Então, eu fiquei pensando muito nisso. A gente, eu, 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 eu me coloquei em algumas, algumas situações que eu jamais me colocaria se eu estivesse no meu país, vivendo no meu mundo aqui, com as coisas. Você não consegue conceber a ideia. É só quando você passa por isso, né? Você fala de trabalhar muito? De tudo, de trabalhar, de tomar decisões, de escolhas, de viver em busca de um green card, não importa o preço que se pague. Então, existe esse sonho americano que a gente se arrepende de muita coisa. Eu jamais faria as mesmas coisas. Então, tem coisas que a gente olha para... Talvez a gente hoje não consiga ver muito, mas antes era muito difícil e tinha gente que nascia pensando, um dia eu vou para os Estados Unidos e vou vencer na vida. É a cultura que é vendida para a gente, né? Eu quero usar aquela roupa de marca que nos Estados Unidos é muito acessível e aqui no Brasil não. Eu quero ver neve no Natal, eu não quero esse Natal cheio de calor. É, esse nunca foi meu sonho. Mas olha, falando sobre isso, conversando com os amigos que moraram lá há um tempão, isso existia antes da crise. Então, e as pessoas realmente conseguiam fazer fortuna no Brasil, só que hoje isso não é mais uma realidade, né? Depois da crise econômica... Fazer fortuna no Brasil é difícil, mas... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? Mas não, foi morar lá e guardar a fortuna para cá, né? Isso, porque o emprego agora não tem, assim, né? Escancaradamente. É que agora acho que os Estados Unidos estão entrando em uma outra fase, mas não essa ilusão de que vou lá fazer riqueza, você vai viver bem, o tempo que você estiver lá você vai ter o melhor carro, você vai conseguir construir sua casa, mas fazer fortuna no Brasil já não é mais uma realidade. Segundo esses amigos que moraram lá durante 20 anos e vieram para cá justamente depois dessa crise, entendeu? Sim. Eu só ia comentar, porque a gente começou falando sobre os vistos e tem uma discussão que já é um pouco mais antiga, né? Tem alguns anos... Liberar. É, de uma suposta negociação do governo brasileiro com o americano, para quem sabe um dia não haver a necessidade de vistos entre os dois países. Aí eu não sei se isso seria bom para os Estados Unidos, bom para o Brasil, porque as pessoas fazem isso que a Celinha já comentou, de ir viver ilegalmente lá, porque na verdade conseguiram o visto de turista, vão para lá e esquecem, não voltam mais. Aí se você não tem visto para entrar... Imagina. Eu acho que o que acontece, eu acho que leva um tempo ainda para acontecer uma situação como essa, porque, por exemplo, você para para pensar, os países que têm um livre acesso assim aos Estados Unidos são países da Europa, né? Então, por quê? Porque, supostamente, isso facilita o turismo, né? Você não precisa ir numa embaixada ou num consulado para pegar um visto para você viajar para os Estados Unidos, etc. E ao mesmo tempo, só que ao mesmo tempo, eles também dão essa oportunidade para o pessoal da Europa, porque assim, muita gente, pode ser que queira ir morar nos Estados Unidos, mas muita gente talvez não tenha interesse de morar lá só por uma questão econômica, porque está bem na Europa também algumas pessoas, né? Outros nem tanto. Mas, com o Brasil, talvez a gente não tenha uma economia nesse ponto ainda, eu acho. Porque, talvez, muita gente até tenha e não teria interesse em morar lá por muito tempo, mas eu acho que a quantidade de pessoas que se aproveitaria da facilidade, da não exigência do visto para ficar lá ilegalmente, seria muito grande. Eu acho que não aconteceria isso com essa facilidade. Tanto é que você pega a situação que a gente tem hoje em dia, que o Brasil não precisa, o brasileiro não precisa de visto para entrar na União Europeia, né? Então, eu lembro de ter visto uma pesquisa recente, os brasileiros na Inglaterra eram o segundo ou terceiro grupo maior, de maior pessoas que vivem na ilegalidade na Inglaterra, ou seja... Eu acho que é o segundo grupo. Então, assim, o pessoal entra, não precisa do visto. E aí, já aproveita e fiquem, entendeu? Se isso acontecesse, eu acho que os Estados Unidos iam viver um novo momento de colonização. Então, quando eu peguei a pauta, eu fiquei curiosa, porque olhando assim, eu imaginava que, de repente, não desenrolou essa parceria por conta dos Estados Unidos, que estava brecando, né? Mas, segundo uma matéria que foi publicada aqui no Valor Econômico, no 18 de março desse ano, em entrevista à embaixadora Liliana, ela diz que isso só está parado porque, por causa de alguns ajustes que precisam ser feitos, mas em função do governo brasileiro, por causa do governo brasileiro. Eu não sei. Aqui ela não explica mais, não entra nesse assunto, mas ela diz assim, ó, o avanço das discussões depende de um posicionamento do governo brasileiro. Ou seja, mesmo que eu acho que corra esse risco que o Leite comentou de realmente, e que você falou dessa colonização dos brasileiros, me parece que, né? Porque ela comentou que o governo dos Estados Unidos está aberto a isso. É que eu acho que isso tem a ver também com o livre comércio, né? E não só com essa questão de poder não ter visto para passear nos Estados Unidos, mas toda a questão do comércio, do livre comércio entre Estados Unidos e Brasil, é que aí tem algumas questões que o Brasil fica um pouco com o pé atrás. E fora o lance do trabalho, né? Se você está no país, é o caso da Inglaterra, né? É muito difícil você conseguir um trabalho quando você está ilegal. E aí, claro, a situação fica muito mais complicada, tem que se pensar muito. E aí você tem que ter uma população marginalizada, só que num outro país, né? Exatamente. Aí que é o problema. E sem apoio, sem amparo nenhum, é muito complicado. Você vive na linha da total pobreza e sem nada, sem plano de saúde, sem nada para você se cuidar. E sem pátria. Ao Deus dará, sem nenhum benefício. Ao Deus dará mesmo. Entregues ao Léo. A gente vai fazer um intervalo. Não o Léo do estúdio, né? É o Léo do estúdio, outro, né? É que aqui tem um Léo dentro do estúdio que trabalha com a gente. A gente faz um intervalo agora e depois, uma pesquisa que provava que comer chocolate emagrece, mas na verdade não é bem assim, não. Não passava de uma farsa. A gente discute sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Não sai daí, não.